Não vá, meu amor Não vá sem mim, eu te amo Eu sei foi só um lance, mas me entreguei demais Eu me entreguei demais a esse amor Não vivo de sonhos, não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vá Não vivo de sonhos, não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vá Você marcou em mim Você marcou em mim Você marcou em mim Eu me entreguei demais, eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou em mim Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo, mas não vá